Olá, bom dia! Lançado o programa para facilitar o acesso ao crédito de micro, pequenas e médias empresas. 120 bilhões de reais devem ser injetados na economia com mais essa medida do governo. Chega ao Brasil mais um carregamento com 4 milhões de máscaras para profissionais de saúde. A mega operação é coordenada pelo Ministério da Infraestrutura. Prorrogada até 31 de agosto a vacinação contra o sarampo para adultos de 20 a 49 anos. E hoje é o último dia de inscrições para o programa Universidade para Todos. Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2020. Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Chegou ao Brasil na noite dessa quinta-feira mais um carregamento de máscaras do tipo N95, modelo mais indicado para proteger profissionais de saúde expostos ao coronavírus. Um avião da Latam trouxe da China mais 4 milhões de máscaras. A mega operação para trazer 240 milhões de unidades é coordenada pelo Ministério da Infraestrutura. A aeronave com a carga adquirida pelo Ministério da Saúde veio da China e pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 11 horas da noite. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que coordenou a mega operação de transporte, fez questão de receber a carga no aeroporto. Ele parabenizou a tripulação pelo trabalho realizado e foi conferir o carregamento. A aeronave de passageiros foi adaptada para receber milhares de caixas de EPIs. São máscaras N95, são posicionadas no porão da aeronave e também na caminha. Aqui estão os assentos, os assentos dos passageiros. E a gente vê o trabalho que dá. Todo lugar aqui tem material. Até no bagageiro. Este é o 38º voo da Latam, fretado pelo Ministério da Infraestrutura, para transportar 4 milhões de máscaras. Desde maio, já chegaram ao Brasil 237 milhões de máscaras que serão destinadas aos estados para o combate ao Covid-19. Essa operação foi fundamental para que a gente pudesse enfrentar a pandemia com segurança. A operação de proporções gigantescas, uma verdadeira operação de guerra, trouxe máscaras para os profissionais de saúde que estão enfrentando a crise nos diversos cantos do Brasil. Sem isso, nossos profissionais de saúde, nossos bravos heróis, não teriam segurança. E o Brasil registrou nessa quinta-feira quase 1 milhão e 300 mil pessoas recuperadas da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de pacientes curados já representa mais da metade do total de casos. E ontem, o ministro interino da Saúde participou de uma audiência com deputados para debater a situação do coronavírus na região sul do país. Eduardo Pazuello explicou aos participantes que, nesse momento, após o recuo da doença nas regiões norte e nordeste, a curva de crescimento vai aumentar no centro-sul do Brasil, devido à chegada do inverno. Pazuello também afirmou que irá pessoalmente a todos os estados onde há previsão de aumento do número de casos e mortes para levar o que o governo tem de mais novo e eficaz em ações de prevenção. Ele orientou a toda a população que busca informações também no site do Ministério da Saúde, onde estão disponíveis todas as orientações necessárias. E reforçou, a solução para a pandemia é a vacina que está em desenvolvimento. Nós temos a AstraZeneca na Universidade de Oxford, com a Universidade de Oxford, nós fizemos já um documento de comprometimento nosso de participar de tudo, e esse desenvolvimento está na fase 3, e nós vamos fabricar a vacina em biomagnolinhos. Foi prorrogada até 31 de agosto a vacinação contra o sarampo para adultos de 20 a 49 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, até agora, apenas 4,2% do público-alvo foi imunizado. A vacina contra o sarampo está disponível nos 43 mil postos de saúde em todo o país. E olha, o governo federal zerou a importação de um medicamento que ajuda a reduzir os sintomas da atrofia muscular espinhal. A conhecida AMI é uma doença degenerativa que ainda não tem cura, e o remédio é considerado o mais caro do mundo. Isabel é mãe de Catarina, que a partir dos dois meses de vida, começou a apresentar atrasos no desenvolvimento. Aos seis meses, foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal. A menina morreu aos 9 anos de idade. Então, hoje a Catarina, ela continua viva dentro dos nossos corações. Ela deixou um legado que é inspiração para a continuidade das atividades da AMI, para lutar por essas crianças, por esses adolescentes, por esses adultos com AMI, para que eles conheçam um futuro que a Catarina não conheceu. A atrofia muscular espinhal AMI é uma doença genética rara e degenerativa. A AMI ainda não tem cura, mas no ano passado surgiu um novo medicamento, o Zogensma. É uma inovação, não é um tratamento curativo de forma alguma, né? Mas é um tratamento que compõe, e dependendo do momento em que o paciente é tratado, pode modificar bastante o seu fenótipo. Esse remédio, que deve ser ministrado até os 2 anos de idade, é considerado o mais caro do mundo. A dose única pode chegar a 10 milhões de reais. Ele é fabricado nos Estados Unidos e tem que ser importado para o Brasil. Para facilitar a compra do medicamento por famílias com crianças diagnosticadas com a doença, o Ministério da Economia decidiu zerar o imposto de importação, o que deve gerar uma economia de cerca de 400 mil reais por frasco do produto. Para permitir, para ajudar essas famílias que conseguiam arrecadar os recursos necessários, para que eles consigam efetivamente fazer a importação desse medicamento e possam com isso dar uma chance para que essas crianças tenham uma melhor qualidade de vida. Cada passo a gente precisa comemorar e, mais importante de tudo, mostra a boa vontade e o empenho do governo federal em olhar para essa comunidade, em olhar para a necessidade dessas crianças. Isso é muito importante. Um novo programa foi criado pelo governo federal para socorrer as empresas nesse momento de pandemia. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Daniele Popov? Dani, a intenção desse programa aí é ajudar as empresas no capital de giro para retornar as atividades, é isso? É isso, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Um fôlego nas finanças, já que as empresas estão aí retomando as atividades em vários estados. Por isso foi lançado esse programa capital de giro para preservação de empresas e disponibiliza uma nova linha de crédito para microempresas e empresas de pequeno e médio porte que tenham, portanto, faturamento de até 300 milhões de reais por ano. Essa medida vai simplificar a contratação de operações de crédito, regras tributárias e de regulação do sistema financeiro para facilitar o dinheiro, o acesso ao dinheiro. Uma outra novidade trazida pela medida provisória assinada e ditada pelo governo é a possibilidade de se oferecer um mesmo bem como garantia de mais de um empréstimo. E o Banco Central avalia que serão liberados, injetados até 120 bilhões de reais no mercado por meio dessas novas operações. Essas regras também serão aplicadas às linhas de crédito emergenciais já existentes, como, por exemplo, o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Bom, e o governo federal publicou uma nota reiterando, então, a garantia da oferta regular de serviços e programas a população em geral para facilitar o acesso a medidas que diminuam os efeitos negativos da Covid-19 na sociedade brasileira. Renata, eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações. E foi autorizado o início das obras da BR-135 no Maranhão, entre os municípios de Bacabeira e Miranda do Norte. Nesta primeira fase, serão feitos 18 quilômetros de duplicação da rodovia. A BR-135 Maranhão, no final, é a única via de acesso a Capitão São Luís e está sendo cada vez mais carregada em função do crescimento do agronegócio. Hoje, nós já temos milhões de toneladas de grãos que acessam o porto de Itaqui via 135. Então, no final das contas, a obra que vai ser feita de duplicação vai proporcionar segurança, vai proporcionar melhoria no serviço prestado ao usuário, vai salvar vidas, vai diminuir o tempo de viagem e vai reduzir o custo logístico. Um compromisso com a educação das crianças e com o ensino profissionalizante. Foi o que destacou o novo ministro da Educação que tomou posse nesta quinta-feira. Milton Ribeiro é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. No discurso de posse, Milton Ribeiro enfatiçou a valorização do ensino público e do professor na nova gestão. O ministro assumiu ainda um compromisso com a educação das crianças e com o ensino profissionalizante. Segundo ele, um pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Através do incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho. Uma via para que atinjam o seu potencial de contribuição para o nosso país. Ainda em quarentena no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou tudo por videoconferência e assinou o termo de posse. O presidente acredita numa transição tranquila do comando do MEC e disse apostar na capacidade de diálogo do novo ministro para garantir o entendimento entre educadores no país. Com toda a certeza, a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente. Bolsonaro também falou da importância de recuperar a autoridade do professor em sala de aula. Nós temos que resgatar isso daí. Os professores são praticamente os nossos segundos pais. São aqueles que nós devemos respeito e reconhecimento. E mais de 305 mil estudantes já se candidataram a bolsas parciais e integrais do programa Universidade para Todos. Nesta edição, o UproUni oferece mais de 167 mil bolsas em cerca de mil instituições privadas de educação superior de todo o país. Para concorrer, o aluno deve ter cursado o ensino médio em escola pública ou em escola privada na condição de bolsista integral. Quem quiser se inscrever ainda dá tempo. O prazo final vai até hoje à noite. Basta acessar prouniportal.mec.gov.br. Para reduzir os incêndios em florestas no período da seca, as queimadas estão proibidas em todo o país por 120 dias. O decreto do governo autoriza o fogo controlado fora da Amazônia Legal e do Pantanal, desde que tenha autorização e seja essencial para a prática agrícola. A suspensão vale por 120 dias. Historicamente, a maior incidência de focos de queimada no país ocorre entre os meses de agosto e outubro. E, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os próximos meses serão secos, o que faz com que as queimadas se espalhem mais rapidamente. De acordo com o decreto, as queimadas controladas só poderão ser autorizadas por órgãos ambientais estaduais em áreas fora da Amazônia Legal e do Pantanal, e quando imprescindíveis em práticas agrícolas. E os outros biomas, as exceções previstas em lei de fogo controlado, de uso para a técnica e também para as comunidades tradicionais. Isso é importante no combate às queimadas nesse período mais seco que todos os anos ocorre. O governo federal editou um decreto semelhante no ano passado, que resultou em redução de 16% nos focos de incêndio entre agosto e setembro. Este ano, a medida foi antecipada e vai durar o dobro do período. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você, nos vemos na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho